Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje teremos uma aula sobre números racionais ou formas fracionárias. Essa aula vai ser muito rápida, vai ser bem tranquila, porque é fácil mesmo. Dá uma olhada, para transformar uma fração decimal em número decimal, tomamos apenas o numerador e nele colocamos uma vírgula, de modo que a quantidade de algarismos na parte decimal contada da direita para a esquerda seja igual à quantidade de zeros que aparece no denominador. Falou, falou, falou e eu não entendi nada. Mentira, entendi tudo. Vou explicar para vocês, dá uma olhada. Imagina isso aqui, 7 dividido por 1.000, são três zeros, porque o 1.000 tem três zeros. Então, depois da vírgula, é só colocar três casas decimais, está vendo? É só pegar o 7 e você imaginar uma vírgula aqui e contar três vezes para trás. Uma, duas, três, que é o que aconteceu aqui. Eu coloco a vírgula aqui e conto. Uma, duas, três. Pronto. Três casas decimais, contando da vírgula daqui para trás. Da direita para a esquerda, quando quer dividir, é para a esquerda. Quando quer multiplicar, é para a direita. Então, nesse exemplo, foi muito fácil. Agora temos um outro aqui, olha o tamanho desse número. Conta quantos zeros. Um, dois, três, quatro. Põe a vírgula, repete o número, repete o número inteiro aqui. Faz de conta que não tem nada aqui. Vou colocar até um quadradinho aqui, olha. Colocou um quadradinho, não existe. Aí você conta. Daí você conta. Você copia o número? Copia o número. E conta. A vírgula começando do último número. E vai um, dois, três, quatro. A vírgula tem que estar aqui. E não é que é, pois é, que é, pois é, e é, e é mesmo? Está aqui. Pronto. A vírgula aqui. Quatro zeros, quatro casas decimais. Olha o outro aqui. Pega o número, repete ele aqui. Conta os zeros, um. Um zero. Uma casa decimal. Então, copia o 15, coloca a vírgula aqui, conta. Um. Pronto. Põe a vírgula aqui. Fim da história. Aqui, mesma coisa. 31, copia o 31. Não põe esse zero ainda. Aí você conta uma, duas. Ah, são duas casas. Depois do número. Ah, então tá bom. Aí você está aqui e faz um, dois. Põe a vírgula. Pronto. E está feita a transformação. É isso que ele vai pedir aqui no exercício, que eu já resolvi para vocês. Que número na forma decimal que o Gustavo deve escrever? Então tá bom. Que número que o Gustavo deve escrever? Olha o Gustavão aqui, ó. Então a gente pega aqui, ó. Pega o escrito aqui. Deixa ele aqui assim, ó. Tom. Repete. 415 aqui. Tá vendo, ó. Repete 415. Tem uma vírgula aqui e conta, ó. Um, dois, ó. Dois zeros, ó. Vírgula aqui. Um, dois. Pronto. A vírgula tem que estar entre os zeros. Resolvido, ó. Pega 415 e divide por 100. Faz aquela divisão com aquela chavinha. Certinho. 415 dividido por 100. Aí, faz a divisão normal, vai dar esse número. Esse jeito que eu estou ensinando é um jeito para você acelerar o processo do resultado. Quando tem zeros, tem mil, tem cem, entendeu? É assim que faz. Quando é, quando é um, quando é dez, quando é cem, quando é mil, quando é um milhão. Fora esses números, tem que fazer a divisão mesmo, tá? Isso aqui é só uma regrinha para esses números aqui, ó. Tá vendo? 10, mil, cem, tá vendo? Mas assim, 300, 500, aí não funciona. É só quando tiver um e vários zeros. Beleza. Olha o próximo aqui, ó. Copia os 52, uma casa decimal. Tava aqui, um. Pra trás, ou pra esquerda. Pronto. Conta uma casa. Uma. Copia os 52, dois zeros. Um, dois. Fica aqui, faz um, dois. Põe a vergonha. Pronto. Copia os 77, uma casa. Uma. Pronto. Mesma coisa. 77. Um, dois. Pronto. Um, dois. Pronto. Sete. Uma casa. Uma. Pronto. Sete dividido por 100. Uma, duas. Uma, duas. Dê a fração correspondente a cada um dos números na forma decimal a seguir. Então, olha lá aqui, ó. Esse modo é um modo um pouquinho diferente, ó. Você tem que jogar vírgula, ao invés pra esquerda, jogar pra direita. Então, você copia o número e conta quantas casas tem. Uma. Então, você vai jogar pra cá, uma. Pra cá. Então, vai dar 13. Ó, eu joguei uma pra cá, porque só tem uma casa decimal. Então, você vai colocar a vírgula aqui, vai fazer o número 13. E, como se pulou uma casa, é a divisão por 10. Então, aqui, ó. A mesma coisa, ó. Repete o número. Repete o número. Duas casas decimais. 100. Repete o número. Três casas decimais, mil. Ó, copia o número inteiro, ó. 4, 0, 0, 2. Uma, duas, três. Dividido por mil. Se você ver, ai, será que tá certo? Faz a divisão. Pega 4.000 e 2. Dividido por mil. Pra não ver se não dá esse valor aqui, ó. Lógico que dá. Tá bom? Então, próximo. Copia o número. Um, dois, três. Um, dois, três. Mil. Pronto. Próximo. Três. Dividido por 10. Pronto. Dividido por 10. Uma casa decimais. 2, 9, 7. 2, 9, 7. Divide por 100. Uma, duas. Uma, duas. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó, copia os quatro números e um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Tá aqui, ó. Esse exercício foi muito fácil. Agora tem a tirinha do Charlie Brown. Charlie Brown Jr., meu amigo. Aqui, ó. Você não é um nada, Charlie Brown. Você não é nada. Você não é um nada. Ele, não? Mas alguma garota pensa em um, pelo menos, 0,001. Um. Daí ela, você não é um nada. Ele, não? Então assim, é... É... Repetiu, né? O quadrinho, a tirinha. Não devia estar repetida. Devia ser só um. Mas é engraçado, né? Ele tá se achando que não é nada. Ah, eu não sou um nada. Ah, mas alguma garota pensa em mim, pelo menos, 0,001. Pode ser. No número 0,001, citado por Charlie Brown, é lido assim. Um centésimo de milésimo. Como você escrever esse número na forma fração decimal de uma fração decimal? É só pegar o 1 e copiar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. É muito fácil, pessoal. Isso aqui faz demais. Certo. A secretaria da escola lá deixou moleza pra nós. Moleza, moleza. Olha o último aqui, pra não deixar mais longo. Qual é o próximo número da sequência? Marca alternativa. Olha que interessante. Como é que você sabe o número da sequência? Eu fui na tentativa e erro. Eu peguei 40 dividir por 10. Não deu. Eu peguei 40 vezes 4. Eu fui fazendo várias contas até chegar nesse número. Eu vi que se eu dividir... Se eu dividir por 4... De início, eu tinha feito 40 dividido por 10. Tinha dado 4. 40 dividido por 10. Mas 40 dividido por 10 deu 4. Não 2,5. Não 2,5. Então, o que eu fiz? Eu fiz 40 dividido por 4. Deu 10. Aí eu peguei 10. Dividi por 4. Deu 2,5. Aí eu peguei 2,5 e dividi por 4. Que deu 0,625. Pronto. É essa a resposta. Então, tá, pessoal. Façam primeiro na postila. Não conseguiu. Ou mesmo se conseguiu. Corre no vídeo. Assiste ele inteiro. E aí você vai saber exatamente qual que é a resposta. Tá bom? Então, não se esqueçam de... Escrever no meu canal do YouTube. Pra sempre ter vários vídeos todo dia. Tá? Ative o sininho. E deixe um like. Beleza, pessoal? Até a próxima. Abraço.